Amiga da minha querida e amada bananeira aqui do Berta Veloso Como todo mundo conhece aqui na escola, eu gosto aqui, eu bato o Céu do Beto, curador é aqui, né? Da coelha, né? Aqui, tá alegre, né? O sorriso dele como tá aí Vamos dar início hoje, se Deus quiser, 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher Um presente, um grande presente para essa comunidade aqui da bananeira Aqui do Berta Veloso, vamos agraciar vocês aí e dar esse presente com a praça aqui na frente da escola Berta Veloso Então, graças a Deus, tudo pronto, pra que a gente possa já dar a ordem de serviço aqui ao início dessa praça, valeu? É isso aí, se for aí, Sabiano? É isso aí, prefeito É assim que você queria? É assim mesmo, é dizer que aqui é o nosso povo da bananeira, né? E Itapicuru, bananeira, cotia, não temos fronteira, tudo é uma coisa só E aqui, cumprindo, cumprindo não, fazendo, né? O que não foi cometido, não foi comércio de campanha E, por exemplo, assim, o nosso esforço, o nosso esforço que estão ali atrás não dorme direito Para que esse povo também seja agraciado e fique feliz É isso aí, prefeito? É isso aí, Fabiano É isso aí, José, você queria? Seu Otávio, fala seu Otávio Opa! O Otávio tá muito alegre ali com a estrada na casa dele ali É, Otávio E também tem mais praça, viu? Tem mais duas que vamos marcar agora na bananeira ali, valeu? É isso aí